Hoje o programa Pássaro Perdido está... Sangue puro. O corpo de um homem foi encontrado na manhã de hoje, escondido embaixo de um sofá. Isso aconteceu no bairro da Ponta da Terra, aqui em Maceió. E a principal linha de investigação da polícia é que a vítima foi morta pelo colega de quarto. Meu Deus do céu, é que o bairro da Ponta da Terra, bairro maravilhoso que eu amo tanto. Quem vai trazer os detalhes desse homicídio, ocultação de cadáver também, é o atalho da Sabrina. Vai, bota aqui no telão do botão. As informações repassadas à polícia são de que o homicídio aconteceu na noite de domingo. A Ronda no bairro foi a primeira equipe acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no local, constatou que de fato havia um corpo debaixo de um sofá. Fomos abordados por populares, dizendo que nessa rua, José Fragoso, aqui na Ponta da Terra, acabaria de ter acontecido um homicídio. A vítima foi identificada como Vinícius Alves de Souza, conhecido como Galego do Milho. Ele era de Pernambuco, mas há aproximadamente um ano morava em Maceió. O crime foi cometido com uma faca e o corpo escondido debaixo de um sofá. Era um menino muito trabalhador, né? Dia a dia, trabalhando todo dia, vendendo milho. Mas assim, as amizades, né? Às vezes, leva a gente ao precipício, né? Testemunhas contaram que o autor do homicídio seria o próprio companheiro de quarto da vítima. E que após cometer o crime, ainda chegou a dormir na residência, onde o corpo estava escondido. Além disso, informaram a polícia que a própria vítima sempre comentava ter cometido crimes em outros estados e que já se preparava para ir embora de Alagoas. A polícia já iniciou as investigações. Ele foi encontrado por baixo do sofá, com lesões de arma branca, bastante sangramento e tudo revirado. Acredita-se que pode até ter havido luta corporal. Até então, a vítima estava ainda não identificada, mas já hoje já está totalmente qualificada. E o suspeito já está também... Não temos a qualificação, mas já sabemos de quem se trata. Ele mesmo falava que não era boa coisa, né? Ela tinha cometido vários crimes em outros estados. E foi morto pelo próprio amigo, que morava aqui, que dividia o quarto com ele. Que moravam juntos. Dividiam as alegrias em algum momento, tomavam uma cana. Foi executado a facadas, enrolado no lençol e botado embaixo do sofá. Eita mundo cruel, viu? O mundo está passando perdido, está com a bexiga. Parou por aí, não. Fica aí de plantão Alagoas. Você vai ver mais coisa, viu, bonitão? É. Está pensando em entrar no mundo da vagabundagem, da maluqueiragem? Fica aqui que tu vai ver a vida real. Aqui é a realidade, viu? Não é crua. A gente fala aqui sem medo de... É bagulho doido. É bagulho doido, irmão. Só aqui no plantão. Eu agora vou falar de coisa boa.